Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa, mais uma empresa que também já teve suas informações do dia 31 de dezembro divulgadas, as empresas apresentadas e a empresa essa que até na semana passada teve uma queda brusca, inesperada e aí causou todo alvoroço no mercado. E aí naturalmente que atendendo aqui a solicitação dos nossos inscritos, estamos trazendo aqui a interpretação e vamos ver se através dos números foi tudo isso aqui provocado pela empresa ou se foi apenas uma movimentação de mercado. Estamos falando aqui da Companhia Paranaense de Saneamento SA, a Sanepar, empresa paranaense aqui e que é um dos destaques aí também na B3. E a solicitação da Sanepar partiu do meu amigo Guilherme Junqueira Barbosa, a quem eu mando um grande abraço e agradeço imensamente a participação e a sugestão da Sanepar. Muito obrigado Guilherme, um prazer poder lhe atender, é um prazer poder atender a todos vocês e para tanto é muito simples, basta entrar aqui no canal Silas Degraff e também manda sua sugestão, aproveita e faça a inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Quando eu falei para vocês dessa queda que chegou num dia que era praticamente 10%, depois recuperou um pouquinho e foi um movimento totalmente inesperado. E aí naturalmente que todas essas movimentações no valorizações, elas têm geralmente duas causas, uma delas é a própria empresa, quando ela dá causa a isso, um fato que acontece ou os resultados que vêm abaixo do esperado, alguma coisa assim, aí a tendência das ações é despencar. E a outra é a questão da movimentação de mercado, quando você tem uma movimentação de mercado e às vezes até um movimento especulativo em cima de um papel, também pode provocar uma queda. Mas o importante é sempre assim, quando tem toda essa movimentação, tem uma queda ou qualquer coisa anormal, então basta irmos nos números da empresa e verificar se é um problema da empresa ou não. Se for um problema de mercado, se for um problema de naquele momento ali sair um grande investidor, alguma coisa assim, tudo isso se recupera. O importante é a empresa se manter bem, que todas essas movimentações se recuperam com o tempo. Agora, quando o problema é causado pela própria empresa, que vem com o resultado abaixo do esperado, tem qualquer problema com a empresa, aí já é diferente, porque aí vai depender da empresa dar uma resposta para o valor dessas ações voltarem ao normal. Tá, mas como que a gente faz para entender essa questão de mercado da empresa? O da empresa é simples, é pegar as demonstrações contábeis, as últimas informações e acompanhar. E naturalmente que vai buscar também notícias, informações, ver se tem alguma coisa de anormal acontecendo na empresa. E todo esse processo de interpretação das demonstrações é bastante simples. Inclusive, você pode aprender a fazer toda essa questão de análise aqui através dos nossos cursos, tanto lá na plataforma Hotmart, onde teremos lá cinco módulos explicando como funciona todo esse processo de análise e interpretação das demonstrações. Ou também, se quiser, manda uma mensagem aqui nesse WhatsApp, que também eu posso encaminhar os conteúdos desse curso para você. E tudo isso aí com custo muito baixinho, então você consegue aprender bem sobre análise das demonstrações contábeis. Mas, daqui a pouquinho, então, a gente já vai analisar o balanço da Sanepar. Mas vamos só entender o que é a Sanepar, que já foi retratada anteriormente e não nos custa nada. Só repassar um pouquinho da história até para você entender. Então, imagina lá na década de 1850, aproximadamente, lá, naturalmente que as cidades não tinham água tratada, tratamento do esgoto, não tinha nada disso. E aí, começou a surgir, naturalmente, toda essa demanda, uma necessidade de ter essa água tratada. Tanto que, em 1853, é construído, em Curitiba, o primeiro bebedouro, no Largo da Horta, ponto tradicional hoje na cidade de Curitiba. Então, nós tivemos lá o primeiro bebedouro em 1853. Em 1871, foi construído também o primeiro chafariz, também na Praça Zacarias, praça tradicional, também na cidade de Curitiba. Aí, em 1903, foi contratada a Companhia Melhoramentos de São Paulo pra realizar obras de saneamento aqui no estado do Paraná, começando por Curitiba. Na sequência, em 1908, é inaugurado o primeiro sistema de abastecimento de água e também o primeiro sistema de coleta e tratamento de esgotos dentro de Curitiba. Já em 1917, aí, todo esse serviço de água e esgotos passou a ser assumido pelo estado do Paraná. E aí, na sequência, é criado um departamento, Departamento de Águas e Esgotos. E esse departamento, na sequência, ele se transforma na AGEPAR, que é a Agência de Água e Esgoto do estado do Paraná. Isso lá em 1963, quando o governador do estado do Paraná era o Neibraga. Já em 1964, é trocado o nome, e aí passa a ser adotado o nome de Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, a partir de 1964. Já em 1969, daí começa uma série de obras, ela começava ali pelo sistema de tratamento do Iguaçu. E aí, desde então, a Sanepar veio fazendo diversas obras, espalhando todo o sistema de água e tratamento de esgotos por todo o estado do Paraná. Tanto é que a Sanepar está presente em 345 municípios, sendo 344 no Paraná e mais Porto União em Santa Catarina. E, além disso, a Sanepar também passou a trabalhar agora com o sistema de tratamento de resíduos sólidos, com aterros sanitários, atendendo a sete municípios no norte do estado do Paraná. Hoje, só para ter uma ideia, a Sanepar tem 55 mil quilômetros de tubulação espalhada por todo o Paraná, 168 estações de tratamento de água e 255 estações de tratamento de esgoto. Mas, para que possamos entender como está a situação econômica e financeira da Sanepar, trazemos aí para vocês os balanços de 2019, 2020, 2021, 2022 e também o balanço do dia 31 de dezembro de 2023. E vamos ver, através dos números, o que está acontecendo com a Sanepar. Então, vamos aos números. Então, aqui estamos com as demonstrações contábeis da Companhia de Saneamento do Paraná, a Sanepar. E vamos, através de uma base histórica aqui, desde 2019, vamos acompanhar ano a ano tudo o que vem acontecendo com a empresa, até agora o balanço do dia 31 de dezembro de 2023, para entendermos como está a sua situação econômica e financeira, e até para acompanhar o desempenho da empresa ao longo desse período. Lá em 2019, a Sanepar era uma empresa de R$ 11,939,000,00, que é todo ativo, tudo aquilo que está dentro do seu patrimônio. Por ser uma empresa que atua no sistema de concessão, e o que vem a ser essa concessão? É o direito de explorar um determinado serviço por um determinado período de tempo. Então, esse direito, nas empresas dessa categoria, eles são lançados aqui como intangível. Então, esse direito aqui, enquanto ele existe, é como se fosse um direito que a empresa tem de explorar esse serviço, e esse direito tem um valor econômico. Tanto é que se ela quiser vender esse direito para alguém, ela vai vender e vai ter um valor. A cada ano que passa, esse direito vai diminuindo, até porque a concessão tem um prazo, e aí, nesse prazo, ela tem que ser renovada. Então, a cada ano que passa, esse direito vai deixando de existir. Então, à medida que a empresa vai renovando esse direito, esse direito vai aumentando também. Então, só o intangível da Sanepar correspondia, lá em 2019, a 60,5% de tudo aquilo que a empresa possuía como patrimônio. E dentro do realizado a longo prazo, nós também temos parcela desses chamados ativos financeiros de concessão. E aí, reparem que o imobilizado da empresa mesmo, ele acaba sendo baixo, apenas 2,5%. Já o capital de giro, também não há uma necessidade de um capital de giro tão alto. Tanto é que a Sanepar, lá em 2019, tinha um capital de giro de 1,1 bilhão e 170 milhões de reais, o equivalente a 9,8% apenas do seu patrimônio. Nesse ano, a empresa fechou com 274 milhões de reais em dinheiro, caixa, banca, aplicação, 809 milhões em contos a receber e os estoques que é mais para uso e consumo, mais para uso da atividade, 46 milhões de reais. E nos outros créditos aqui, geralmente, nós temos também os chamados tributos a recuperar como valor preponderante. Já no ano de 2020, a Sanepar pula para 13 bilhões e 190 milhões de reais. E esse aumento aqui, ele se dá principalmente no capital de giro, que vai para 1 bilhão e 756 milhões de reais, aumentando o volume de dinheiro em caixa para 874 milhões de reais, e uma pequena queda que não consegue receber, que agora fecha em 779 milhões de reais. Dois componentes aqui que nós vamos tomar como base, que são os valores principais do capital de giro da empresa. Já em 2021, a Sanepar é uma empresa de 14 bilhões e 640 milhões de reais. E aí nós já vemos aqui no intangível, o aumento desse intangível que pula de 7,900 para 8,500. E o capital de giro também aumenta, vai agora para 2 bilhões e 71 milhões de reais. 983 milhões de reais é a posição de caixa, 971 milhões o contos a receber. Chega a 2022, Sanepar agora com 16 bilhões e 657 milhões de reais. E o capital de giro com 2 bilhões e 469. O volume de dinheiro em caixa ultrapassa 1 bilhão e 200, fecha com 1 bilhão e 207. E o contos a receber também ultrapassa 1 bilhão de reais, fechando com 1 bilhão e 86 milhões de reais. Finalmente agora, em dezembro de 2023, a Sanepar é uma empresa de 18 bilhões e 813. E aí repare que aumenta aqui as concessões da empresa, indo intangível para 10 bilhões e 343. E nós temos aqui um capital de giro de 2 bilhões e 700, 1 bilhão e 285 em caixa, 1 bilhão e 260 em contos a receber. Então a Sanepar, ao longo desse período, ela vem em uma crescente. 11 para 13, para 14, para 16, 600, para 18, 800. E temos aqui o capital de giro também aumentando de 1 para 1,700, para 2, 2,400 e 2,700. E o volume de giro em caixa, que sai lá com 274 milhões, termina agora em 2023 com 1 bilhão e 285 milhões. Portanto, a empresa vem em uma crescente ao longo desse período. Os recursos usados para esse crescimento todo, para alavancar o crescimento da Sanepar, assim como de todas as empresas, ele é composto por capital de terceiros, que é o total do endividamento, e capital próprio, que é o patrimônio líquido. Lá em 2019, o capital de terceiros, toda a dívida da Sanepar, era de R$ 5,765 milhões, equivalente a 48,3% de tudo aquilo que a empresa possuía. E desse endividamento aqui, a maior parte, R$ 4,474 bilhões, é no longo prazo. Em 2020, o endividamento fecha agora com R$ 6,247 bilhões, porém, o peso da dívida, 47,4%, apresentando até uma pequena queda no peso da dívida em relação ao patrimônio. Chega em 2021 com R$ 6,814 bilhões de dívida, também, apesar do crescimento nominal da dívida, o peso dela, 46,5%. Já no ano de 2022, a dívida total R$ 7,870 bilhões e o peso sobe um pouquinho para 47,2% e agora, esse ano, fecha com R$ 9,59 bilhões de dívida, sendo que R$ 7 bilhões é de longo prazo e o peso da dívida é de 48,2%. Portanto, quando nós olhamos aqui, 48,3%, 47,46,5%, 47,2%, 48,2%, praticamente uma dívida que ela vem se mantendo estável dentro desse patamar entre 46,5% e 48%, aproximadamente. E a Sanepar, o que ela vai fazer com todos esses recursos? Gerar receita. E a receita é vista aqui nessa DRE, Demonstração dos Resultados do Exercício. Em 2019, o faturamento da Sanepar, R$ 4,7 bilhões, em 2020, R$ 4,8 bilhões, praticamente, em 2021, R$ 5,2 bilhões, em 2022, R$ 5,6 bilhões, em 2023, R$ 6,2 bilhões. Então, o faturamento vem aqui numa crescente a cada exercício. Mais importante do que o faturamento é essa linha de baixo, o lucro líquido. R$ 1,8 bilhão lá em 2019, R$ 996 milhões em 2020, R$ 1,1 bilhão em 2021, R$ 1,1 bilhão em 2022, e R$ 1,5 bilhão agora nesse ano de 2023. Então, todos os faturamentos praticamente aqui na faixa de R$ 1 bilhão e agora subindo para R$ 1,5 bilhão. Mais importante também do que sacar esse número do lucro da empresa, nós temos que marcar bem esse número aqui, R$ 22,9, que é a margem líquida. O que é essa margem líquida? De tudo aquilo que a Sanepar gera de receita, ela tem um custo para prestar o seu serviço. Ela tem uma despesa de toda a operação, a parte administrativa, a parte comercial, ela tem uma despesa financeira e ela paga imposto sobre o lucro. E aí, o que sobra é a margem líquida, 22,9% de tudo aquilo que ela fatura, sobra líquido para a empresa, 22,9%. Esse número cai aqui para 20,8%, volta para 22,6%, 20,3%, sobe agora para 23,9%. Então, uma margem muito interessante é a praticada pela Sanepar. Olhando de perto a situação financeira, através desses gráficos que eu trago para vocês, começando ali pela liquidez geral, capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo. A liquidez geral sai com 0,77% lá em 2019, sobe para 0,80%, para 0,85%, para 0,93% e recua um pouquinho agora para 0,89%. Para cada um real de dívida que a Sanepar tem que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de 0,89%. Quer dizer, com aquilo que ela tem, ela não pagaria toda a sua dívida, mas como grande parte da dívida é de longo prazo, então nós vamos olhar o gráfico ao lado, que é a liquidez corrente. E a liquidez corrente, ela apresenta números bem melhores. Ela sai com 0,91%, sobe para 1,21%, 1,48%, sobe para 1,52%, recua para 1,41%. Para cada um real de dívida que vence no dia a dia, a Sanepar dispõe de 1,41 reais. Paga, sobra, tranquilo, uma situação financeira extremamente confortável. Já no endividamento, que é esse gráfico que eu mostro para vocês, ele sai com 48,3%, cai para 47,4%, 46,5%, sobe para 47,2%, sobe para 48,2%. De tudo aquilo que a Sanepar tem, ela deve 48,2%. O restante é capital próprio. Nesse quadro aqui temos os indicadores de rentabilidade. A começar pela margem líquida, que é o que a gente acabou de mostrar ali na DRE, que é quanto sobra para a empresa de tudo aquilo que ela gera de receita. 22,9%, cai para 20,8%, sobe para 22,6%, cai para 20,3% e sobe para 23,9%. Já o gráfico do MEI é a rentabilidade do ativo, é quanto que a empresa ganha em relação a tudo aquilo que foi investido dentro do seu patrimônio. 9,1%, cai para 7,6%, sobe para 8, cai para 6,9% e agora sobe para 8 novamente. Então, em relação a tudo aquilo que ela investiu, ela vem gerando um ganho de 8%. O terceiro gráfico, ele retrata o ganho dos acionistas, que, ao terem as ações da Sanepar através dos lucros gerados, tiveram um ganho lá em 2019 de 17,5%. Esse ganho caiu para 14,3%, sobe para 15%, cai para 13,1%, sobe para 15,4%. Portanto, os acionistas, através dos lucros gerados pela Sanepar, tiveram um ganho de 15,43% agora em 2023. E ao falarmos em acionistas, nesse quadro aqui temos os principais indicadores relacionados às ações. Uma ação da Sanepar vale patrimonialmente R$ 6,45. Se pegarmos todo o patrimônio e distribuíssemos para os acionistas, caberia a cada ação R$ 6,45. Para você comprar uma ação hoje da Sanepar, você vai pagar R$ 5,37, com base na cotação do último dia 16 de fevereiro, quando dá captura das informações para a gravação desse vídeo. Então, vejam que o valor de mercado está abaixo daquilo que ela efetivamente vale, o que nos mostra um deságio de 17% apresentado pelo PVP, preço por valor patrimonial, que fechou em R$ 0,83. Lucro por ação nos últimos 12 meses, R$ 0,99, é o que a Sanepar gerou de lucro por ação, o que dá uma rentabilidade para os acionistas de 18,44%, com base no valor de mercado. Dividendos por ação. Agora, em 2023, a Sanepar distribuiu apenas R$ 0,28, a título de dividendos, o que gera um yield, um retorno de caixa de 5,75%. Relação preço barra lucro 5,42%, quer dizer, praticamente ali 5 anos e meio para você ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa. O free float, aqui nós temos duas categorias de ações. A SAP 3, que é a ordinária, que tem o seu controle na mão do governo do estado do Paraná, então ela tem 39,9% das ações girando livremente no mercado. Já as ações preferenciais, que elas têm uma totalidade das ações, estão girando no mercado, 100% das ações estão girando no mercado. Então essa é a SAP 4 que nós estamos aqui focando por ter uma quantidade bem maior de ações girando no mercado. Tag along 100%, isso quer dizer o quê? Que se a Sanepar for vendida, é garantido para os minoritários o mesmo tratamento que foi dado aos majoritários. E agora nós temos aqui nesse gráfico extraído do Google os últimos cinco anos do comportamento das ações da Sanepar, que lá em 2019 eram cotados na faixa de R$ 4,84. Ainda em 2019, chegando até começo de 2020, a ação disparou, atingiu seu melhor valor até agora, R$ 7,23. Quando vem a pandemia, é aquela queda que se está vendo bem ali no comecinho do gráfico, quando as ações despencam para R$ 4,15. Porém, na sequência ela já se recupera, não ao ponto em que ela estava, mas já chega ali na faixa de R$ 6,50. E aí começa toda uma sequência de quedas que você vai vendo no gráfico ali, entrando 2021, continua caindo, entra 2022, ali já no patamar, na faixa de R$ 3,80. Durante 2022 ela cai ainda mais um pouquinho, até o comecinho de 2023, quando ela chega batendo em R$ 3,50. E aí começa todo um processo de elevação novamente do seu valor. Tanto é que ela volta ali para um patamar de R$ 5,80. E aí, na sequência, no finalzinho do gráfico, você vai vendo ali uma pequena queda, fazendo com que a ação chegasse no dia da gravação desse vídeo, na faixa de R$ 5,37. Então, por aqui você vê, quando que as ações da Sanepar tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor, e como que vem se comportando o valor das ações da Companhia de Sanemento do Paraná SA Sanepar. Tá então mais uma empresa analisada, a Sanepar SA Companhia de Sanementos do Paraná SA. E a Sanepar, que é uma empresa referência aqui no estado do Paraná, e consequentemente também com as suas ações negociadas na B3, e passa a ser aí uma opção de investimentos. E aí, como a gente acabou devendo os números da Sanepar, os números vieram bastante robustos, vieram bastante interessantes. Então, quer dizer, pela empresa, não há nada que justifique uma queda significativa no valor das suas ações. Pelo contrário, até o número veio bem melhor do que no ano de 2022, o que até seria, pela lógica, causando ali até uma elevação no valor das ações e não uma queda. Mas, enfim, mercado é assim mesmo que ele funciona. Então, às vezes, o mercado tem uma certa irracionalidade. Isso aí a gente observa muito aqui, quando nós fazemos aqui a captura dos balanços, e aí uma empresa está para publicar o balanço, e aí quando vem o balanço, você já pega o balanço e vê que ela vem com lucro bem significativo. Daí você já espera que no dia seguinte as ações vão disparar. E chega no dia seguinte e a ação despenca, daí vem, ah, porque o mercado esperava um número bem melhor da empresa e a ação despencou. Então, nós temos essas irracionalidades no mercado, mas, como eu falei para vocês, o importante, quando se faz investimento, se faz investimentos para médio e para longo prazo. Então, todas essas flotações, com o tempo, elas se corrigem desde que a empresa seja boa. Por isso que é importante analisar as demonstrações contábeis e entender como que vêm se comportando os números da empresa. O Canal Ceres Legos se propõe justamente a isso, repassar essas informações e, junto com outras informações que você vai obter, tomar uma base mais sólida para você poder fazer a decisão se vale a pena ou se não vale a pena comprar a ação daquela empresa. O importante é sempre comprar ações de forma consciente, sabendo o que está sendo feito. Só assim é que poderemos construir um patrimônio que, lá na frente, vai nos possibilitar uma vida mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês!